A gente já ouviu várias vezes, muitas pessoas falando que quando a gente faz o que a gente ama, a gente acaba nem trabalhando, porque a gente tá fazendo exatamente aquilo que a gente é apaixonado. Trazendo essa ideia então pra nossa realidade de leitor, você já pensou em ganhar dinheiro com livros? Eu sei que já dá um desânimo só de pensar, porque a gente tá num país que com pouquíssimos leitores, pouquíssima parcela da população lê, então a gente já fica desanimado, né, de pensar em entrar num mercado que, de certa forma, não tem tanto público assim, né? Mas eu elenquei aqui algumas formas de trabalhar com livros, ganhar dinheiro com essa paixão que a gente tem, que talvez pode ser algo que você já esteja aí se encaminhando pra fazer, ou algo que você sonha em fazer, ou talvez eu possa dar aqui sugestão pra vocês de coisas que vocês nunca nem pensaram antes, que é possível ser realizado no meio literário. Então vambora lá, que eu elenquei algumas das melhores dicas que eu pude pensar aqui pra vocês. A primeira que eu elenquei é talvez a mais difícil de todas, que é trabalhar escrevendo livros, né, sendo o autor, você então vai ganhar dinheiro com os livros que você vende. Só que a gente já tem muito essa ideia, né, de que no Brasil há poucos leitores, que a literatura brasileira não é valorizada e não é mesmo, então assim, as pessoas já meio que ficam desanimadas também com o tanto que precisa investir pra que o seu livro seja publicado, seja divulgado, resenhado, enfim, né, pra que as pessoas conheçam o seu trabalho. É um trabalho árduo, requer muita paciência, muito planejamento, mas é possível que você faça dinheiro com livros, né, que você trabalhe com isso escrevendo livros. Então essa é a primeira possibilidade, porém uma das mais desafiadoras e talvez difíceis de todas. A próxima é trabalhar com design e diagramação de livros, é você pensar em todo o design daquele livro, capa, cores, fonte de título, tudo, pensar em tudo, fazer a capa do livro, fazer a diagramação por dentro, como que vai estar o espaçamento, com qual fonte, como que vai ser o início de cada título, esse tipo de coisa. Então assim, é um trabalho mais criativo, que vai envolver muito da sua criatividade na hora de criar ou produto o livro, porém você vai estar trabalhando também com livros. É algo, inclusive, que a minha irmã trabalha fazendo, ela trabalha fazendo diagramação e design de livros, né, capa de livros para autores independentes e também para editoras. É também uma forma de você vender aí o seu trabalho, criando o produto livro que vai ser vendido e comercializado aí pelas livrarias, etc. A próxima é você trabalhar ou ter uma editora. Ter a editora é um pouco mais complicado, né, exige você ser um empreendedor, você saber administrar uma empresa que é algo muito complexo, então tem a possibilidade de você abrir a sua própria editora e contratar pessoas para trabalharem com você, etc. Ou você ser o funcionário de uma editora em diversos ramos que existem dentro do mercado editorial, né, das editoras. Você pode trabalhar com diagramação novamente, né, com design, você pode trabalhar com mídias sociais das editoras, você pode trabalhar sendo a editora-chefe de alguma editora. Então existe algumas possibilidades dentro das editoras que te possibilitam trabalhar próximo de livros, né, ter esse contato com os livros, ou você pode também, caso você tenha aí bastante dinheiro para investir, né, abrir a sua própria editora e se aventurar aí sendo um empreendedor. Agora você também pode ter ou trabalhar em uma livraria ou sebo. Eu já trabalhei em livraria e, assim, era bem legal você ter esse contato com os livros, você já pegar o livro assim que ele chega, sabe, saber como que é o livro físico ali na sua mão, bem como você conversar com os clientes e fazer a indicação de livros que você já leu, sabe, era bem legal essa parte do trabalho, apesar de bastante cansativo, mas é uma forma também de você estar sempre presente junto com os livros ali, a trabalhar numa livraria ou num sebo, ou quem sabe também você, de novo, ser um empreendedor e ter uma livraria, abrir uma livraria sua ou um sebo. Pode ser uma livraria sua que você vai criar marca ou pode ser até mesmo uma franquia. Então tem a possibilidade aí também de trabalhar com comércio de livros mais especificamente nesse caso. Você também pode ser um influenciador digital do nicho literário, que é algo que basicamente eu faço. Não vou te dizer que é a coisa mais rentável do mundo, porque exige muito trabalho, muito esforço para que o seu trabalho seja reconhecido, para que você alcance pessoas. Então, assim, é um trabalho frequente de aprendizado, de saber a hora certa de postar, saber o que o seu público quer, inclusive saber burlar, né, ultrapassar e, enfim, né, vencer os algoritmos de Instagram, por exemplo, e Facebook também. Então, assim, é um constante jogo de conhecimento e de aperfeiçoamento daquilo que você está fazendo. Não é simplesmente sentar, ler um livro e divulgar, porque exige muito trabalho além disso, ao ponto de você ser reconhecido por autores, por editoras, e ao ponto de eles confiarem no seu trabalho a ponto de pagar por eles. Então, assim, não é o que acontece da noite para o dia, não é o que vai acontecer, né, que você vai ter trabalho sempre, não quer dizer que você sempre vai ter trabalho, basicamente, mas é uma forma, sim, de você ganhar dinheiro com livros, né, lendo livros, divulgando informações literárias, divulgando promoções literárias também. E aí, então, a gente vai para a próxima dica, né, minha próxima sugestão, que é ser um associado da Amazon, por exemplo, ou ser um associado do Lomadi, que daí você vai ter link de associado tanto do Submarino, quanto de, não sei, americanas, livrarias, né, Saraiva, etc. Então, caso você tenha um site, alguma forma de divulgação, sabe, de links, você pode ser um associado e vender livros pelos seus links que vão gerar para você uma comissão. Só que é aquilo, né, gente, vocês precisam vender absurdo, você precisa estar sempre vendendo, é possível viver de comissão, mas é, de novo, uma coisa que você precisa fazer sempre, o seu público precisa confiar na sua opinião, esse tipo de coisa. Então, assim, não é algo que se cria da noite para o dia, mas que é possível de ser feito. Você pode, quem sabe, também abrir aí uma empresa que vende produtos literários. Você pode desenvolver algo como essas Mystery Boxes aí, que existem de monte, né, sobre livros mais especificamente, só que aí você põe a sua criatividade para funcionar e cria um produto novo, uma caixinha nova que vai ter toda um... vai apresentar um produto novo para o seu cliente. Você também pode vender produtos personalizados, relacionados a livros, etc. Nesse caso aqui, de modo mais geral, você vai ser vendedor de produtos literários, não necessariamente de livros, sabe? Coisas baseadas em livros e não em livros propriamente ditos. Caso você esteja aí fazendo faculdade de letras, estudos literários ou qualquer outra coisa voltada para as letras, você pode, talvez, também trabalhar com tradução e revisão de livros. Então, você pode trabalhar tanto para você, né, ser um autônomo, quanto você pode trabalhar para uma editora e fazer revisões e traduções de livros de editoras, que também é algo bem legal. Você vai estar conhecendo um livro novo e você vai estar botando um pouco de si naquele livro que vai ser traduzido e revisado para ser impresso para os leitores. Então, eu acho muito legal esse trabalho e é algo que, sei lá, quem gosta de ler, eu imagino que vai gostar muito de fazer algo nesse sentido. Por último, então, o mais difícil é trabalhar com crítica literária, que é algo muito mais complexo, assim, porque você vai ter que ser um especialista, você vai ter que estudar muito, você vai ter que ser, sei lá, uma espécie de mestre, doutor para ser, né, conseguir ser crítico literário. É uma caminhada, uma jornada muito extensa, né, árdua também, é algo que vai levar, vai precisar de bastante tempo de estudo, dedicação, etc. Porém, é algo que, com o tempo, eu acredito que a pessoa possa ser muito bem remunerada, sabe, com a sua contribuição para a crítica literária de forma geral. Mas são essas, gente, as opções que eu consegui elencar aqui na minha cabeça de possibilidades para se trabalhar com livros. E eu quero saber de vocês se vocês gostaram das minhas sugestões e se você tem sugestão nova, comenta aqui embaixo algo que você tenha pensado aí que possa te possibilitar trabalhar com aquilo que você ama. Se você gostou do vídeo, aproveita e deixa o seu curtir, que ajuda muito na divulgação do canal. Aproveita também para se inscrever se você for novo, que você vai estar sempre por dentro do que sai por aqui. Ativa o sininho também para você ter a notificação do vídeo novo no seu computador, no seu celular, enfim, chegar até você essa notificação. Que a gente se vê então no próximo vídeo, então. Vou ficando por aqui, um beijão e até mais. Tchau, tchau.